Ô senhor De Natal Some com o namorado dela Por favor senhor, eu não aguento mais sofrer 26 anos na cara Nunca comi uma mulher Nunca namorei uma mulher Senhor, por favor senhor Eu não aguento mais Meu cabelo tá caindo Meu cabelo tá caindo Tô todo fudido senhor Tô aqui desesperado Bota o boné pra disfarçar Calvins senhor Por que que você me fez assim senhor Se tu me amas, já que tu me amas Por que que tu me fez careca senhor Por que que tu me fez careca Olha meu computador esquentando pra caraca Por que que o Casimiro e o Gaulês Tão lá sorrindo e eu tô aqui senhor Sem cabelo nenhum, sem mulher nenhuma